O Centro de Comunicação Social do Exército está realizando o estágio para oficiais do quadro do Estado Maior da Ativa e o estágio de correspondentes de assuntos militares para estudantes de jornalismo. Os eventos acontecem de 2 a 13 de julho no Quartel General do Exército. A mídia trabalha com a notícia, ela busca a notícia em tempo muito real. E como o Exército pode nos ajudar na busca de notícia. O Exército fornece pautas, fornece informações e também é nossa fonte. Neste momento, a escritora e jornalista Dades Quarize realiza sua palestra.